Molecote, pega a visão. Esse vídeo aqui é só para poder instruir vocês para não acreditarem em tudo que é divulgado na internet. Eu vou mostrar como que é fácil para aqueles que são, na minha opinião, fracassados, que tentam apagar a estrela dos outros porque a deles mesmo não brilha. Então, a tua estrela não brilha, vamos apagar do outro para tentar aparecer, porque disposição para poder lutar dentro de uma concorrência fiel e digna são poucos. Então, presta atenção à facilidade que nós temos para poder destruir o laboratório, destruir a imagem, tentar de alguma forma denigrir algo que está em destaque. E para isso eu escolhi aqui um prego, porque prego que se destaca leva martelado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui eu tenho um bujão, aqui eu tenho a borrachinha, nunca foi usada, e aqui eu tenho um lacre. Olha como é simples, coloco o prego, olha aqui, e caramba, estão vendendo um produto com prego dentro, que absurdo. E o produto está lacrado, com um prego dentro, caramba! Mas esse produto é de qual empresa? Aí você escolhe. Olha a facilidade. Temos aqui um produto meu, que eu já utilizei, que é o Dura Teston. O que você vai fazer aqui? E agora, esse bujão, quem vendeu foi a... Prontinho. Temos aqui, né? Com um prego dentro, e o bujão lacrado. Agora, é um absurdo a pessoa perder tempo para tentar denigrir a imagem de alguém. E mais absurdo ainda, são os inocentes que acreditam nesse tipo de coisa. É impressionante, mas está aí. E aqui eu posso colocar também, tem aqui um tufo de cabelo. Outro bujãozinho aqui, vamos botar um tufo de cabelo aqui dentro. E aí a gente lacra o bujãozinho da mesma forma. É muito fácil. Muito fácil. Difícil é ter caráter, dignidade, honestidade, para lutar de forma leal e ganhar. Porque o seu produto é melhor, porque você se dedicou mais, porque você tem um atendimento melhor. Se destacar pela sua qualidade. E não tentar se manter medíocre e puxar aqueles que estão subindo. E o prego em homenagem é isso. Porque o prego que se destaca leva a martelada.